Salve, salve família Palestrina! E aí beleza rapaziada? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu já estou chegando trazendo as últimas notícias da academia de futebol do Palmeiras. E se você ainda não é inscrito, não perde mais tempo meu amigo, já corre lá agora mesmo, inscreva-se e ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores alviverde, beleza? E sem mais delongas, bora lá conferir o vídeo de hoje! Rapaziada, eu vou começar o vídeo trazendo a informação do centroavante Deverson, beleza? Isso porque o jogador será apresentado nesta terça-feira pelo Getafe. Na última semana, eu antecipei aqui no canal as negociações do centroavante com o clube espanhol. Na sexta-feira, o atleta realizou exames médicos e assinou um contrato de seis meses por empréstimo. Porém, ainda restavam alguns documentos para o anúncio oficial, que agora deve acontecer nesta terça-feira. Existe também uma cláusula de obrigatoriedade caso o jogador consiga bater algumas metas estabelecidas no contrato. Para ficar de vez na Espanha, ele vai ter que jogar 60% dos jogos, além de marcar nove gols. O valor da venda de Deverson seria de 5,5 milhões de euros, algo em torno de 28 milhões de reais. O atacante também já vestiu as camisas do Levante e do Alavés na Espanha. E ele chamou a atenção do Palmeiras ainda em 2017 ao marcar gol diante do Real Madrid e também do Barcelona. Perdido de Cuca na época no Verdão, o centroavante custou 18,5 milhões de reais ao Levante da Espanha. Deverson ajudou o Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018. Uma boa sorte para o Deverson e que ele consiga bater todas as metas no contrato para que ele fique de vez na Espanha e seja feliz por lá. Já mudando de assunto, rapaziada, o Palmeiras terá pelo menos mais um desfalque confirmado para a estreia do Campeonato Paulista nesta quarta-feira, dia 22, contra o Ituano. O meio campista Bruno Henrique, ele passou por exames médicos nesta segunda-feira e teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Desde o ano passado, o Verdão não estipula prazo para o retorno de jogadores lesionados. Com a ausência confirmada de Bruno Henrique, o técnico Vanderlei do Xemburgo deverá escalar pelo menos um dos garotos promovidos da categoria de base neste ano. Gabriel Menino é o principal candidato a começar entre os titulares e fazer dupla com Ramírez. No entanto, existe a chance de Gabriel Menino e Patrick de Paula formarem a dupla titulares de volante, caso Ramírez não esteja em campo. Luxemburgo já avisou que Ramírez precisa de mais tempo de pré-temporada para ele ficar 100%. O que eu acho engraçado é que desde quando ele chegou no Palmeiras, é essa mesma história que ele precisa de mais tempo. Já tem mais de seis meses e ainda ele não está 100%. Daqui quatro anos acabou o contrato dele e os caras ainda vai estar falando a mesma desculpa. Bom, melhor deixar isso quieto, rapaziada. Continuando o vídeo. O Palmeiras estreia oficialmente em 2020 contra o Ituano nesta quarta-feira, às 19h15, no horário de Brasília, no estádio Novelli Júnior em Itu. Na rodada de abertura do Campeonato Paulista, o time titular está praticamente definido. Nesta segunda-feira, o técnico Wanderlei Luxemburgo comandou um treino coletivo aberto à imprensa na Academia de Futebol do Palmeiras. Bruno Henrique, lesionado, ficou de fora da atividade, assim como outros jogadores que estão em negociação com outros clubes e também outros jogadores que se recuperam de lesão. A equipe considerada titular teve Marcos Rocha na lateral direita, Felipe Melo e Gustavo Gomes na zaga, Victor Luiz na lateral esquerda, Gabriel Menino e Ramires de volantes, Lucas Lima e Rafael Veiga no meio, com Dudu e Luiz Adriano no ataque. Já o time reserva treinou com a seguinte escalação, Mike, Luan, Emerson Santos e Diogo Barbosa, Patrick de Paula, Zé Rafael, Alain Guimarães, Gabriel Verón, Wesley e Willian. Nesta terça-feira, o elenco faz o último treino antes da partida contra o Ituano. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desta equipe titular de Wanderlei Luxemburgo? Vocês trocariam alguma peça nesse time? Deixem aí nos comentários do vídeo, beleza? Outra informação, rapaziada, esta sobre o mercado da bola, é que o Palmeiras acertou a contratação de atacante do Motoclube. O jogador chegará inicialmente para as categorias de base do Verdão. O Motoclube acertou a venda de 50% dos direitos econômicos do atacante Val Denilson, de apenas 19 anos, junto ao Palmeiras. O atacante segue rumo ao Verdão por R$ 200 mil a serem pagos de forma parcelada em 8 vezes de R$ 25 mil cada uma, começando em fevereiro. Val Denilson chegará para atuar nas categorias de base do Palmeiras. O jogador não atuou profissionalmente no Motoclube. Na categoria Sub-19, ele foi destaque do time do Campeonato Maranhense em 2019, quando o time conquistou o título. E ele foi o artilheiro da equipe na Copa São Paulo com 3 gols marcados em 3 jogos. O embarque do jovem para São Paulo para se apresentar ao Palmeiras ainda não tem data confirmada. E rapaziada, atualizando a situação do atacante Rony, que negocia com o Palmeiras, ele passou a treinar no time aspirante do Atlético Paranaense, após o jogador recusar uma proposta de renovação de contrato com o clube. Além do interesse do Verdão e do Corinthians, que também está interessado no jogador, o clube paranaense também fez uma proposta para o jogador para estender o seu vínculo com o clube, que acaba em 2021. No entanto, o jogador recusou e a diretoria então decidiu colocá-lo para treinar no time B, que disputa o Campeonato Paranaense. Contudo, o jogador já não foi aos amistosos na Argentina e também não tem presença certa no estadual. Destaque do Atlético no Brasileirão de 2019, Rony chegou ao clube em 2018 e marcou um total de 13 gols em 72 jogos disputados. Até o final da semana, deve acontecer um desfecho das negociações com o Verdão. O Atlético pediu Rafael Veiga na negociação. O Palmeiras ainda não deu uma resposta. Mas nesta semana, tudo deve ser resolvido, positivamente ou negativamente. Vamos aguardar e ver qual será as próximas informações. Beleza? Bom, rapaziada, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e estas foram as últimas notícias desta segunda-feira. Logo, eu volto trazendo mais informações da Academia de Futebol do Palmeiras para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo meu camarada, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e ative o sino das notificações. Porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores Alviverde. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. E também não se esqueça de já deixar o seu like aí no vídeo, porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Beleza? Muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui!